Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e eu já quero iniciar esse vídeo pedindo para você se inscrever no canal e para você curtir o vídeo porque hoje nós vamos analisar uma fala do Haroldo Dutra Dias, em uma exposição que ele fez, em uma transmissão ao vivo, dentro de um estudo relativo ao nosso lar. O vídeo encontra-se no canal Espiritualidade e Vida e diz o seguinte, nessa live faremos um interlúdio, uma pequena pausa para estudar o capítulo 13, Alma e Fluidos, do livro Evolução em Dois Mundos de André Luiz, psicografia de Francisco Canto Xavier, para entendermos sobre a matéria e a vida cotidiana no mundo espiritual. Então, como a própria descrição diz aqui, eles abrem esse parêntese para ler o livro Evolução em Dois Mundos, dentro aqui dessa sequência de lives que ele tem feito em relação ao livro Nosso Lar. E aí, dentro dessa exposição que ele faz, com base nos entendimentos que ele encontra nessa obra, ele vem desenvolvendo toda uma linha de raciocínio em relação à matéria, em relação à matéria em comparação ao mundo dos espíritos. E aí, ele menciona algo que me chama bastante atenção, porque é um exemplo, dentre muitos, um exemplo bastante anedótico, inclusive, que serve para ilustrar algo que eu já falei aqui em vídeo a respeito. Inclusive, à época, eu fiz referência ao Haroldo Dutra como um exemplo disso, que é algo que a gente tem que estar sempre atento no que diz respeito às exposições espíritas. Mas vamos lá, vamos ver o que é que ele diz, e aí depois eu comento do que é que se trata. Então, está aqui, eu vou colocar a fala dele num ponto, um pouco antes daquilo que eu quero chamar a atenção, porque, na verdade, aquilo que ele comenta é, por si só, já bastante curioso, vamos colocar dessa forma. Eu vou colocar aqui um pouquinho antes, para poder pegar o fio da meada. Vamos lá. ... que estão aqui estudando. Nós temos átomos no mundo espiritual que são menores do que o hidrogênio, e temos átomos que são maiores do que o urânio. Então, a tabela periódica lá tem mais do que 110 elementos. Tem mais. A tabela periódica lá é maior. Então, se a tabela periódica é maior, o que significa isso? Queridas amigas e queridos amigos, que existem substâncias no mundo espiritual que não tem aqui, que não tem aqui. Tudo que tem aqui, tem lá, mas tem coisa que tem lá que não tem aqui, porque lá é maior. Lá é mais do que aqui. Aqui é menos. Percebeu, gente? Aqui é menos. Quando você está encarnado, você está no menos. Quando você vai para o mundo espiritual, você vai para o mais. Lá tem muito mais. Se você está achando que tem muita coisa aqui, muita substância, você não viu o mundo espiritual. É por isso que lá tem flores que não tem aqui. Lá tem materiais que não tem aqui. É por isso que lá tem um aeróbus. Porque lá tem matéria que não tem aqui. Quem assistiu aí o Wakanda? Pantera Negra? Pronto. Então, beleza. Como eu disse, coloquei um pouquinho antes para a gente pegar o entendimento. E aqui é que entra aquilo que eu dizia ser bastante anedótico dessa fala que ele faz. Ele começa aqui a ilustrar, como vocês ouviram há pouco, se referindo ao Wakanda. Vamos lá. Quem assistiu o Pantera Negra aqui? Não tem lá a cidade de Wakanda que tem uma substância química lá que chama Vibranium? E com o Vibranium, eles constroem uma série de coisas maravilhosas. Gente, Wakanda é nosso lar. Wakanda é nosso lar. Wakanda é nosso lar, gente. Pronto, tudo bem. Para ser justo e preciso com a informação, antes que, sei lá, alguém force aqui a barra para dizer, colocar palavras na boca dele, de que ele está dizendo que o Wakanda é nosso lar, por alguma espécie de, sei lá, paralelo, como que se a ideia tivesse sido baseada em nosso lar. Não é nada disso. O fio da meada que a gente puxou aqui mostra que ele está fazendo essa comparação dos elementos químicos, mostrando que a matéria no mundo dos espíritos, enfim, ela vai além da nossa matéria propriamente dita. Beleza, isso aí está claro. Quando ele cita o Wakanda, que nessa analogia que ele faz, é porque, como ele disse, ele explicou muito bem, nas histórias em quadrinhos, lá da Marvel, existe o Vibranium, que é um elemento diferente. Então, ele está colocando para dizer o seguinte, o elemento diferente, que permite que muitas coisas sejam feitas, enfim, assim como em Wakanda nós temos esse elemento que não existe, por ser raro, não existe por ser ficção, claro, mas na história ele é colocado como sendo bastante raro, enfim, tem várias propriedades, beleza. E aí ele está usando isso por analogia, para dizer que no mundo dos espíritos, a matéria vai muito além daquilo que a gente conhece. Beleza, esse é o sentido. Até aí, eu não vejo problema. Eu não vejo problema. A não ser que alguém force aqui a interpretação, colocando palavras na boca dele, de que ele está dizendo que, sei lá, de alguma forma, a ideia da história em quadrinho relativa ao Wakanda foi baseada em nosso lar. Não é disso que se trata. Que é exatamente o que ele vai dizer em seguida, em relação ao professor Xavier. Olha só. Então, o que ele vai falar em relação ao professor Xavier não é o mesmo que ele disse em relação ao Wakanda, certo? Ele não colocou de forma alguma que Wakanda foi inspirada em nosso lar. mas ele vai dizer exatamente isso em relação ao professor Xavier. Vamos lá. O criador dos personagens da Marvel leu Nosso Lar e conheceu Chico Xavier. Quem criou o Homem de Ferro, o criador do Homem-Aranha, o criador do Pantera Negra, e ele que aparecia sempre nos filmes, o criador, o grande desenhista, ele leu Nosso Lar e conheceu Chico. Aquilo ali ele não tirou do nada, não. É sério, é sério, é sério. Eu esqueci o nome dele. Quem lembra aí do nome do criador? Aí o pessoal nos comentários começa a dizer, Stan Lee, Stan Lee. Stan Lee. Stan Lee. Stan Lee, gente. Lá do X-Men, aquele professor Xavier lá do X-Men, é o Chico Xavier. Aí ele vai, né? Aí ele vai na ideia. O professor Xavier do X-Men, aquele nome lá, professor Xavier, foi uma homenagem a Chico Xavier. Ele disse isso em entrevista. Tá bom? Então vamos lá, vamos lá. Isso aqui, muita coisa. Bom, aí daí ele volta para o assunto que ele vinha desenvolvendo. Ele fecha aí esse parêntese dele em relação à Marvel, né? Aí, beleza. Tudo bem. Primeira analogia em relação à Wakanda é por conta do elemento químico, da propriedade da matéria diferenciada que ele está usando para explicar o mundo dos espíritos. Até aí tudo bem. Agora, quando ele entra nessa de dizer que o Stan Lee leu o nosso lar, conheceu o Chico Xavier, e mais, que o personagem, professor Charles Xavier, o líder, né? Enfim, criador da equipe dos X-Men e tal, foi o nome, é uma homenagem ao Chico Xavier, aí você fica, poxa, é uma informação bastante curiosa. Principalmente, é claro que entre os espíritas há muita gente que é fã de quadrinhos, que acompanha as histórias. Eu não sou exatamente um fã, leitor de quadrinhos, mas eu tenho uma noção e acompanho e gosto. E aí você escuta algo desse tipo, você fica, poxa, é uma informação, no mínimo, curiosa, porque chama a atenção justamente por ser, pelo seu aspecto anedótico, digamos assim. E aí, evidentemente, você vai pesquisar. Por quê? Aí chega no ponto que eu quero colocar com tudo isso. Diante de uma exposição de ideias, mais particularmente em se tratando de assuntos relativos ao Espiritismo, surge, vem a necessidade, deixa eu aumentar aqui a tela, vem a necessidade, como eu dizia, de nós pesquisarmos e checarmos aquela informação para que as coisas não sejam assimiladas apenas com base naquilo que o outro diz. Então, o expositor diz algo e eu, por uma confiança, muitas vezes seca, acabo admitindo aquilo como verdade porque alguém me disse e aí, baseado nessa verdade admitida, eu acabo repetindo ela por aí como, enfim, verdade que eu escutei e que eu dou por certa porque, afinal de contas, o palestrante expôs e aí a coisa vai se avolumando com base naquilo que o outro disse e que muitas vezes nós não vamos atrás de ter a confirmação daquela informação. Aí você vai me dizer assim, poxa, Rafael, mas isso daí é uma coisa tão irrelevante, né? É algo que, sei lá, não faz a menor diferença? Então, mas aí é que está, o problema é a nossa relação com esse tipo de informação, com essa exposição, como as coisas são apresentadas e a maneira como nós exatamente lidamos com essas informações que nos chegam. A nossa postura deveria ser uma outra postura um pouco mais questionadora a fim de, pelo menos, checar se aquela informação ela possui ali, de fato, algo, algo, por assim dizer, verdadeiro. E vejamos, nos nossos dias de hoje, essa postura, ela se faz necessária diante de muitas outras informações que nos chegam o tempo todo e que eventualmente por um descuido, por uma imprudência a gente sai repetindo por aí e muitas vezes nós estamos sendo enganados ou nós nos enganamos naquilo que nós estamos repetindo. Essa fala, o problema dessa fala, a pessoa pode falar uma coisa dessa, fazer essa relação, dizer, ah, ele disse, o Stanley disse numa entrevista e aí vem o ponto que eu quero chamar a atenção, nós precisamos enquanto expositores, enquanto palestrantes, enquanto pessoas que estudam doutrina espírita, nós precisamos fornecer a informação precisa para as pessoas que nos ouvem, a fim de que elas possam checar, para que elas possam ver aquela referência e, evidentemente, terem a oportunidade de se aprofundar em torno daquelas informações que nós estamos passando. E não é esse caso e no outro vídeo que eu falava no início aqui, eu já havia mencionado, inclusive o outro vídeo, deixa eu ver aqui de quando é, o outro vídeo já tem quatro anos, está aqui, Haroldo Dutra, a palestra espírita que você não viu, esse vídeo já tem quatro anos e nesse vídeo, foi logo quando eu ouvi falar do Haroldo Dutra, pelas primeiras vezes, eu já chamava atenção para esse problema do expositor que fala coisas e ele fala coisas que chamam atenção, inclusive por conterem informações curiosas, e já nesse vídeo eu dizia, poxa, se faz necessário dar referência para que nos dê a oportunidade de ir atrás e, enfim, checar e poder estudar aquilo melhor, e por mais boba que seja informação como nesse caso aqui, dessa associação que é feita a partir de uma suposta entrevista que o Stanley deu dizendo que o nome do personagem é uma homenagem a Chico Xavier. Por mais boba que seja informação, é uma obrigação do expositor dar a referência para que a gente tenha como checar aquela informação e, eventualmente, até nos aprofundarmos naquilo que merece um estudo, que merece ser, de fato, pensado a respeito, que é o que não ocorre nessa palestra aqui, que, na verdade, eu estou comentando uma outra palestra dele em relação a uma escala espírita. Então, nessa palestra no qual ele fala da escala espírita, ele solta coisas lá que, enfim, carecem de uma base, carecem de referência a fim de que a gente possa checar, estudar direitinho, ver do que é que se trata e tal. São coisas que são ditas e, como eu falava, coisas que são ditas muitas vezes saem por aí sendo repetidas e essas coisas vão se avolumando, elas vão ganhando corpo porque, afinal de contas, o palestrante disse e tal, e aí a coisa vai ganhando uma proporção que, às vezes, não é interessante, principalmente quando aquela informação não possui algo concreto, algo que afundamente. Então, esse é um problema muito sério das exposições em geral e, tanto nesse vídeo aqui de quatro anos atrás, eu me refiro a uma palestra do Haroldo e, aqui, quatro anos depois, nessa palestra dele em relação ao nosso lar, deixa eu voltar aqui, nessa palestra que foi publicada, deixa eu ver, foi transmitida aqui no dia 29 de abril de 2021, nós encontramos o mesmo problema. E eu estou pegando dessa fala toda apenas essa informação que é anedótica, curiosa, é algo até bobo, sem muita importância, porque, afinal de contas, história em quadrinhos e tal, mas, se a gente for passar a limpo tudo o que é dito e a necessidade que essas coisas ditas têm de ter um embasamento e algo que fundamente, aí, que a coisa se complica. O exemplo é bobo, mas, naquele outro vídeo de quatro anos atrás, é algo que diz respeito à escala espírita e que é bastante problemático. E aqui nós temos o mesmo problema, dessa vez, com algo que não é tão grave, relativo à doutrina espírita, mas chama a atenção, porque, afinal de contas, não custa nada dar a referência. Ah, Rafael, mas, ali na transmissão ao vivo, muitas vezes, a pessoa fala uma coisa e aí ela não se dá conta, esquece como ele mesmo ali estava tentando lembrar o nome do Stan Lee, então pode ser que na hora ele não tenha se lembrado de onde foi que ele viu essa entrevista. Tudo bem, isso daí acontece com todo mundo, falar ao vivo realmente é complicado, mas não custa nada depois, você com calma e com tranquilidade, coloca na descrição do vídeo, coloca lá um complemento, link, enfim, e olha só, eu estava puxando aqui os comentários, pronto, está aqui, estava vendo aqui os comentários, e aí, e aí é que está, e aqui no caso, a pessoa já entende, olha como as coisas são, olha só como as coisas são, a Larissa aqui, já disse algo, ela já entendeu algo que não foi dito pelo rapaz, fiquei tão feliz em ouvir que o Akanda é uma inspiração em nosso lar e em saber que o professor Xavier é uma homenagem ao nosso inesquecível Chico Xavier. A segunda parte está certa, o Arudo disse isso, mas a primeira ele não disse, mas vejam como as coisas são assimiladas, então, olha, olha como nós precisamos ter muita precisão nas informações que nós passamos, mas tem um outro comentário aqui, tem mais de um, na verdade, aí o que acontece, ele diz algo desse tipo e naturalmente, aliás, não é sempre que ocorre, porque as pessoas costumam ter uma relação bastante passiva com os palestrantes, daqui a pouco nós vamos apontar um texto de Kardec que chama atenção para esse problema, da excessiva credulidade, apenas para fechar aqui o nosso papo em relação a esse vídeo do Arudo, mas olha aqui esse comentário, não é o único, Arudo, sou fã da Marvel há 30 anos, André Cordeiro, Arudo, sou fã da Marvel há 30 anos, então, o nerd, porque aí é que está, para quem não tem conhecimento de Marvel, X-Men, ouve isso aí, acha legal, como a outra menina lá achou, e beleza, fica por isso mesmo, mas aí é engraçado porque esse é um exemplo bobo, mas é um exemplo que se aplica a qualquer outra área do conhecimento, bobo assim, não é algo científico, é algo da cultura pop, aí o cara fala assim, o André, Arudo, eu sou fã da Marvel há 30 anos, então aqui o André é um cara que domina o assunto, que tem interesse por quadrinhos, que conhece a coisa, quando ele ouve essa informação, o que é que ele pergunta, você tem essa entrevista do Stan Lee? Porque não foi dada a referência, e aí o André fica incomodado porque ele quer saber como o quadrinho, a Marvel, enfim, é algo que ele acompanha há 30 anos, ele gosta e tal, quando ele, e provavelmente é espírita, por estar assistindo essa palestra do Arudo, ele tem aqui uma interseção que chama a atenção e aí ele, opa, eu quero saber onde é que está sendo dito isso daí, que entrevista é essa? Que é justamente o que o Arudo não faz, ele não dá a referência. Ah, Rafael, foi o que eu comentei há pouco, é porque foi ao vivo e no ao vivo nem sempre o cara lembra, não custa nada botar na descrição do vídeo, não custa nada vir aqui e responder ao André, porque quando você complementa a informação, você passa a credibilidade naquilo que você diz, você fundamenta a informação, por mais que seja algo, digamos, que não tenha tanta gravidade, não seja a mesma de um assunto doutrinário, nós estamos falando aqui de alta cultura pop, nós estamos falando de quadrinho, mas a lógica é a mesma, porque afinal de contas a citação, a menção, a história em quadrinhos, a Marvel, o Stanley, está sendo feita dentro do contexto de um estudo espírita, afinal de contas, é disso que se trata, então, é muito importante que haja que a informação precisa, para que eventualmente um fã da Marvel possa ir lá confirmar aquilo que foi dito, ah, mas nada a ver, quadrinho, poderia ser outra coisa, tudo aquilo que a gente fala, a gente tem que dar um certo direcionamento, para que as pessoas possam se aprofundar, e possam, inclusive, checar aquela informação, eu tinha visto outro comentário no mesmo sentido, deixa eu ver se eu encontro aqui, está aqui o comentário do Virgílio, Haroldo, você poderia trazer mais referências sobre os assuntos que você fala? Olha o problema das referências, o mesmo que eu comentei há quatro anos atrás, quando eu assisti lá a palestra do Haroldo em relação à escala espírita, ele fala coisas que carecem de uma referência que nos permita, no caso, checar a informação, e eventualmente nos aprofundar em torno dela, e aqui o Virgílio pergunta, você poderia trazer mais referências sobre os assuntos que você fala? Por exemplo, seria interessante o vídeo da entrevista em que o Stan Lee disse que conheceu o Chico e leu Nosso Lar, o Haroldo não disse que a entrevista é por vídeo, mas o Virgílio já entendeu que seria vídeo, irrelevante, o ponto é, ele quer a referência, ele quer saber onde é que isso está, porque você vai procurar e você não acha, você não acha a informação. Outro ponto interessante seria explicar melhor a relação que você tem com a física quântica, não ficou muito claro, aí ele, bom, aí veja, o Haroldo, ele está falando de Nosso Lar, matéria, fluido, e menciona essa história de Wakanda e Stan Lee, e eu não assisti tudo, porque como eu disse, se a gente for passar um pente fino em tudo que é dito, e eventualmente na falta de referência das coisas que são afirmadas, Deus me livre, eu ia passar aqui horas fazendo questionamentos, não é necessário, por quê? O ponto qual é? Da mesma forma que ele fala aqui do Stan Lee e não dá referência, naquele outro vídeo de quatro anos atrás, eu já tinha detectado esse mesmo problema, e é o problema que o Virgílio também detecta, e aí ele pergunta em relação a essa entrevista do Stan Lee, e também pergunta aqui sobre outras coisas que o Aurodo disse em relação à física clínica, fluidos, partículas, enfim, para fechar, eu disse que ia fazer referência aqui a um texto de Kardec, é um texto ao qual eu já falei antes em outras oportunidades, encontra-se em O Livro dos Médiuns, na primeira parte, capítulo 3, do método, item 28, aí aqui tem, finalmente, os espíritas exaltados, a espécie humana seria perfeita, se sempre tomasse o lado bom das coisas, em tudo, o exagero é prejudicial, em espiritismo, esse exagero infunde confiança demasiado cega, e frequentemente poerio no tocante, ao mundo invisível, e leva a aceitar-se, com extrema facilidade e sem controle, com extrema facilidade e sem controle, aquilo cujo absurdo ou impossibilidade a reflexão e o exame demonstrariam. O entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra. O entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra. esta espécie de adeptos é mais nocivo do que útil à causa do espiritismo. São os menos aptos para convencer a quem quer que seja porque todos com razão desconfiam dos julgamentos deles. Graças a sua boa fé, são iludidos, assim por espíritos mistificadores, como por homens que procuram explorar-lhes a credulidade. Meio mal apenas haveria se só eles tivessem que sofrer as consequências. O pior é que, sem o quererem, dão armas aos incrédulos que antes buscam a ocasião de zombar do que se convencerem e não se deixam de imputar a todos o ridículo de alguns. Sem dúvida que isso não é justo nem racional. Mas, como se sabe, os adversários do espiritismo só se consideram de bom que late a razão de que desfrutam e de conhecer a fundo aquilo sobre o que discorrem é o que menos cuidado lhes dá. Então, aqui nós temos várias informações que nos chamam a atenção sobre a necessidade que nós temos enquanto estudantes, doutrina espírita, pessoas que se dedicam a esses estudos para termos a necessária cautela naquilo que a gente diz a fim de que o nosso entusiasmo seja sempre controlado para que a gente não se deixe levar pelos impulsos tanto naquilo que a gente afirma como naquilo que a gente ouve. É sempre importante a gente pensar e ter prudência nas informações para que a gente não se deixe levar por uma confiança demasiado cego, frequentemente pueril, aqui no tocante ao mundo invisível, mas se aplica a qualquer outra coisa relativa ao espiritismo como no caso, por exemplo, aquilo que um expositor vem a dizer. E aqui no final eu havia lido o pior é que, sem o querer, dão armas aos incrélulos que antes buscam ocasião de zombar. Convenhamos, uma informação como essa, solta, colocada assim de forma completamente, até diria, entusiasmada em relação a Stan Lee, Chico Xavier e X-Men, essa é uma informação que quando colocada dessa forma e ainda mais sem algo ali que venha a embasar, se há entrevistas, se há a suposta entrevista aconteceu e ela não é mencionada, não é dada a referência, vejamos, que ocasião surge aí para que se zombem do espiritismo a partir de coisas como essas que são ditas. Então, esse texto nos chama a atenção para uma postura que nós precisamos estar sempre atentos naquilo que diz respeito aos estudos espíritas. Eu diria, no que diz respeito a vários aspectos da nossa vida e evidentemente para nós espíritas naquilo que diz respeito ao espiritismo, afinal de contas aqui se fala dos espíritas exaltados. Bom, então era isso o que eu tinha para comentar disso tudo. Mais uma vez volto a esse texto pela importância que ele tem. Eu vou colocar todos os links na descrição do vídeo. É isso, se inscreva se você não se inscreveu ainda, curta o vídeo e até uma próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí